Tudo na vida passa Tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Nem todo dia é festa Nem todo choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, bandeira qualquer bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira qualquer bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Tudo na vida passa Música Música E a radio Des cordes vives E des biscottes Des macarons Un petit bouchon Des petits burres E de la bière E a radio On n'avait rien oublié C'est maman qui a tout fait Elle avait travaillé trois jours sans s'arrêter Pour préparer les paniers Les bouteilles, le paquet E a radio E a le boulet froid L'am stalk